Numa distribuição Unite Dirtes Ensopado de Coelho Versão Brasileira Cinecastro Eu comprei um coelho Eu vou fazer ensopado de coelho Ensopado de coelho Eu adoro Me deixe meu coelho Me deixe meu coelho Eu quero ver o coelho Está certo Não há coelho nenhum artelino Você foi roubado Não há coelho? Ué, mas eu... Olá, seu conversa fiada Você é o coelho Vou levar esse coelho pra casa e fazer um flicacê Ele não me conhece muito bem, não acham? E agora, seu coelho esperto Vou demonstrar como fazer ensopado de coelho Oh, telefone Eu volto já Alô? 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 Espera aí Esse ensopado está muito bom Eu nem posso acreditar Tenho que voltar e comer aquelas cenouras Telefonista? A senhora ligou pro meu telefone? É, sim Meu telefone fez assim Dililim Senhoras e senhores, interrompemos este programa para ajudar um importante boletim O departamento de saúde avisa que todos os coelhos vendidos nos últimos três dias estão contaminados pela grande doença coelite É altamente contagiosa para seres humanos Causando manchas na frente dos olhos, grossura na língua, dor na espinha E no estágio final o paciente tem a ilusão de assumir características de coelho Puxa, altamente contagiosa Adeus Minha nossa Adventure É Handicare No Te O É É Sra matter Eu Você Eu